Olá e bem-vindos a esta apresentação pré-gravada para a reunião virtual anual da Datasite. Esta é uma apresentação traduzida ao português, mas originalmente gravada por nosso Diretor Executivo, Matt Paes. Estamos muito satisfeitos por dar-vos uma breve atualização sobre onde estamos com a estratégia do Datasite, após a visão estratégica do ano passado, mas também por falar um pouco sobre a direção que estamos a tomar e por receber algum contributo de vós. Esta apresentação foi gravada em diferentes línguas para apoiar a nossa comunidade global e é muito agravável que tenhamos uma equipa global em crescimento que fala várias línguas e que possamos apoiar diferentes religiões nestas línguas. Com isto, vou saltar diretamente para a apresentação. Assim, antes de mais, gostamos de começar as nossas apresentações estratégicas com o nosso propósito, porque nos reunimos como uma comunidade, porque existimos como o Datasite. E com isso, focalizamos o nosso propósito em torno da visão da Datasite. A nossa visão é ligar a investigação e identificar o conhecimento. E com isso, pretendemos reunir peças disparos do ciclo da vida da investigação para compreender a influência dos resultados e recursos da investigação em domínios disciplinários em toda a comunidade global. Somos uma organização liderada pela comunidade e, nesta altura, gosto sempre de vos agradecer a todos como membros da Datasite, pois é o nosso esforço coletivo e o nosso contributo coletivo que nos impulsiona. Sem a nossa comunidade global de membros, não existiríamos como o Datasite. E essa é realmente a nossa força. É realmente importante continuar a agradecer-vos, celebrarmos isto como um dos nossos pontos fortes. Trabalhamos com organizações de investigação, incluindo financiadores de investigação, instalações, etc. E de mais de 50 países em todo o mundo. E realmente reunimos-nos para criar, encontrar, citar, ligar e utilizar a investigação. Confiemos uns nos outros para o sucesso da infraestrutura e trabalhamos em conjunto nas melhores práticas e na evolução destes serviços que prestamos. Realmente importante, subjacente a tudo o que fazemos, está um conjunto central de valores. E por isso concentramos-nos em ser fiáveis, desenvolvendo e apoiando serviços de identificação persistentes e fiáveis para a comunidade global. O nosso objetivo é sermos transparentes em tudo o que fazemos. Asegurando que as decisões que tomamos em todas as estruturas de governação, em toda a Assembleia Geral, em todos os níveis, em todo o pessoal, sejam transparentes. Mas que nos envolvemos abertamente como comunidade, para trabalharmos em conjunto na tomada dessas decisões. Construímos confiança através deste diálogo e queremos ter um parceiro de confiança em toda a comunidade, em todos os membros, em todas as partes interessadas, para defender e desenvolver estes princípios comunitários que são fundamentais para o que fazemos. E finalmente, a inclusividade. Queremos apoiar uma comunidade global e valorizar perspectivas realmente diversas. e temos muito trabalho planeado em torno do acesso e participação globais em toda a comunidade. Outra coisa a notar é que sabemos globalmente que existe um desse equilíbrio no financiamento que está disponível em torno à investigação. E assim como uma infraestrutura aberta que presta serviços à comunidade global, queremos trabalhar em conjunto para garantir que podemos tornar a investigação que não tem financiamento ou apoio ou infraestrutura técnica disponível e reutilizável em toda a comunidade global. E por isso, a divulgação desta investigação em todo o mundo é realmente importante e ajuda a impulsionar as práticas globais de investigação aberta. Queríamos ter a certeza de que construímos infraestruturas sustentáveis e as infraestruturas podem ser realmente complexas e confusas e por isso, se olharmos para este quadro de estradas, pode ser um desafio tentar compreender como utilizar isto. Mas se tivermos a governação e serviços corretos, os seguros e a sustentabilidade ao longo prazo em torno desta infraestrutura, isto torna-se um pouco mais claro e dá-nos muita atenção aos diferentes caminhos e contributos das partes interessadas. Por isso, este ano estamos a fazer muito trabalho analisando as viagens através da comunidade, assim olhando para intervenientes específicos da comunidade e tentando traçar um mapa dessa viagem de como se trabalharia com o DataSite e quais são os diferentes elementos e componentes de envolvimento e colaboração. nos quais trabalharíamos. E, em última análise, estamos realmente à procura de afetar a mudança cultural. E sabem, na verdade, já sei isto muitas vezes. Queremos encarar isto como um esforço comunitário e, assim, o DataSite e os serviços de infraestrutura que o fornecemos estão a procurar torná-lo possível e fácil. E, por isso, temos um grande esforço em curso para realmente aperfeiçoar isto muito mais. Mas depois, como comunidade, podemos trabalhar para o tornar normativo. Podemos começar a torná-lo gratificante e podemos, então, começar a analisar a política para o tornar necessário. Mas precisamos realmente garantir que as componentes fundamentais da mudança comunitária estão lá, a fim de afetar a mudança comunitária em larga escala. O nosso foco está em aberto. Portanto, este é um movimento coletivo. Tem a promessa de tornar a investigação mais eficiente, fiável e receptiva aos desafios societais que temos a nível mundial. Concentramos-nos em reunir estas partes dispares do ciclo de vida da investigação para assegurar que apoiamos a reprodutibilidade e trazemos esse rigor para o registro académico. A nossa prática, e mais tarde ouvirão falar da comunidade de prática, é incluir atividades em torno do acesso aberto, disponibilidade e reprodutibilidade destes resultados de investigação, tornando mais fácil a comunicação destes conhecimentos e avanços na ciência e investigação entre domínios. Temos de nos certificar de que compreendemos que existe todo um ciclo de vida de investigação e temos o desafio de que o atual artigo de investigação fornece apenas uma fração de informação para avaliar completamente um estudo de investigação. E, notando que o artigo de investigação é uma representação muito boa do estudo de investigação, que também compreendemos que há muito mais esse estudo de investigação. E, portanto, precisamos de nos concentrar em todo o ciclo de vida da investigação para nos reunir. Assim, avançando juntos como uma comunidade e é assim que nos reunimos e o que fazemos. Portanto, gostaria de começar com um breve exemplo. E este é realmente um bom exemplo de uma comunidade prática. E assim, se olharmos para as aldeias históricas do Japão, que são património mundial de Unesco, estas têm um conjunto de caças que têm um desenho especial. Mas, o que é importante, a comunidade reúne-se todos os anos e todos têm um papel especial. Todos os interessados têm um papel e juntos trabalham como uma comunidade prática para assegurá-lo a sustentabilidade e longevidade a longo prazo da comunidade da aldeia. E assim, é realmente importante compreender que no contexto do Data Site, que entre as partes interessadas, entre diferentes tipos de organizações, em todo o mundo, temos diferentes papéis a desempenhar e diferentes percursos que todos podemos percorrer juntos como uma comunidade de comunidades. Por falar em comunidade, a nossa comunidade tem vindo a crescer muito bem nos últimos anos. Temos mais de 27 centenas de repositórios a nível mundial, mais de 280 membros em 50 países e o registro já está a aumentar bastante significativamente. Até hoje, temos pouco mais de 36.5 milhões de dois e mais de 1.200 organizações que criaram repositórios com Data Site e estão a registrar identificadores persistentes. Sob a forma de dois e os metadatos associados. No ano passado, trabalhamos numa consulta estratégica para nos concentrarmos onde estamos como comunidade, mas também para onde vamos. E assim, com estes esforços, através de uma série de compromissos, fomos capazes de articular claramente a forma como procuramos avançar. Por isso, no topo, temos a nossa visão, ligar a investigação, identificar o conhecimento. Temos então a nossa missão principal e por debaixo dela temos três pilares estratégicos diferentes. E estes são sustentados pelos nossos valores fundamentais e pelas infraestruturas e serviços com os quais trabalhamos e com os quais nos entregamos. E assim, vamos dedicar um momento a percorrer cada um destes pilares e falar um pouco sobre onde estamos. Algumas das atividades no âmbito de cada um deles, mas também tirar um momento para refletir sobre onde chegamos a este ponto do ano. O primeiro pilar é fornecer serviços comunitários fáceis, eficientes e reactivos para apoiar as necessidades da nossa comunidade. E assim, o que temos vindo a fazer dentro deste apeliar é estabelecer e acompanhar a nossa eficácia no fornecimento do valor. Temos de ter o lado para coordenar entre equipas funcionais. Por isso, notará que a equipa da AirSite está organizada em grupos funcionais para realmente assegurar que temos um foco claro de responsabilidades, mas também podemos claramente apontar a comunidade ou partes interessadas para um grupo específico dentro da AirSite que irá apoiar as suas necessidades. Temos um enfoque contínuo na consolidação de serviços e plataformas para assegurar que simplificamos as interações com a comunidade e racionalizamos os seus fluxos de trabalho. E temos estado a concentrar-nos nas ligações entre o grupo de trabalho de metadados e os membros do AirSite para assegurar que podemos alimentar a evolução e visão estratégica do esquema de metadados. Olhando para a situação portanto onde nós encontramos até a data deste ano e olhando para as atividades específicas que foram definidas no âmbito da visão anual deste ano se olharmos para a primeira peça de avaliação anual dos objetivos e processos operacionais para alinhar as necessidades da comunidade à medida que evoluam concluímos todas as atividades no âmbito desta atividade estratégica e muito progresso foi feito aqui estamos então a continuar o nosso trabalho em torno de indicadores prioritários para medir consistentemente a nossa prestação de serviços fáceis eficientes e reativos para apoiar as necessidades da comunidade e verá alguns deles através desta apresentação isto é também algo em que estamos a trabalhar com o Conselho da Administração identificando quais são estas métricas chave quais são as coisas claras que queremos medir para avaliar o progresso e a implementação deste plano estratégico plurianual assim olhando para a matriz sobre este pilar pode-se ver o estado das atividades de visão anual e muitos trabalhos estão indo em curso nos pilares 2 e 3 pilar 1 que está a fazer alguns bons progressos e depois algumas atividades finais que terão início no quarto trimestre o último trimestre de 2022 mas nesta fase se avaliarmos isto estamos no bom caminho e revemos isto como uma equipa como pessoal todos os trimestres e olhamos para a nossa visão anual vimos também a relação a eficiência e a entrega de valor aos membros uma coisa que temos vindo acompanhar é o crescimento dos repositórios portanto tem havido um crescimento muito bom constante e consistente dos repositórios que registam dois nos últimos dois anos e o que também temos visto é que se analisarmos as despesas totais é que o custo por repositório está a diminuir e esta tendência é boa porque queremos ter a certeza de que temos economia de escala a medida que crescemos como comunidade queremos ter eficientes nos nossos processos e assegurar que entregamos valor estamos também a expandir algumas métricas que não estão disponíveis neste momento e estamos a trabalhar na geração de algumas métricas em torno da análise de questões de apoio e a relação com questões de serviço bugs e questões de desempenho para que possamos compreender como as pessoas nos contatam mas também quantas vezes isto está relacionado com a facilidade de utilização e serviços eficientes ou serviços comunitais e os criativos e quantas vezes é o apoio geral a pedir orientações ou melhores práticas como exemplo agora passando ao segundo pilar o segundo pilar estava a ligar recursos académicos através de metadados para trazer rigor ao registro académico neste pilar concentramos em melhorar a qualidade dos metadados compreendendo as percepções dos membros o que é realmente importante antes de fazermos alterações de características é que compreendemos a necessidade e não preconcebemos quaisquer melhorias ou alterações de características até compreendermos realmente essa necessidade e depois também trabalhar numa versão de esquema 4.5 que é uma versão menor mas também algumas mudanças realmente importantes que acontecem nessa versão de esquema estaremos também a melhorar os metadados relacionados do gráfico PID e a analisar vários painéis e vistas para que como membros compreendam a influência ou o impacto dos resultados e recursos de investigação que registram no DERASITE e visualizá-los facilitando-lhe a comunicação e compreensão deste impacto ajusante estamos agora a procura a fornecer melhorar melhores estatísticas métricas de dados e também processamento de logs de utilização assim temos o nosso serviço de processamento de registros que se encontra atualmente numa versão de prova de conceito mas procurando lançar uma versão de produção em finais de 2022 ou princípios de 2023 e isto permitirá que os repositórios implementem facilmente um franguete de código no seu repositório para rastrear a atualização e introduzi-lo na infraestrutura aberta e depois estamos também à procura de documentação e orientação e estratégias de envolvimento em torno da implementação e fluxos de trabalho FAIR e também alguns projetos relacionados nesta área e a melhorar as soluções da descoberta tanto nas interfaces como nas APIs Olhando para o estado deste plegar não chegamos muito longe com a aceleração da hostilidade dos metadados do ficheiro de dados por isso ainda há algum trabalho de ser feito lá mas já começamos a pensar e a conceber alguns dos produtos em torno disto estamos a trabalhar na consultilização e aperfeiçoamento de casos de utilização de membros para ligar os resultados da investigação identificados e o ciclo de vida da investigação ao longo do tempo e também está a acontecer algum trabalho de engenharia em torno dos serviços analíticos que os abordam depois temos uma aceleração em torno da capacidade de descobertas e a reutilização dos metadados dos membros através de serviços melhorados atualmente temos APIs abertas e muitos agregadores utilizam os nossos serviços e ficheiros de dados públicos quase diariamente e queremos certificar-nos de que melhorarmos esses serviços para facilitar ainda mais agregação de metadados pelas partes para assegurar a capacidade de descoberta de dados dos resultados e recursos de investigação dos nossos membros que disponibilizamos olhando para algumas métricas específicas duas coisas que estamos a seguir em torno de metadados relacionais uma é a porcentagem de dois que foram registados com identificadores relacionados olhando especificamente para o campo identificado relacionado e temos visto algumas mudanças ao longo dos anos muito agradavelmente vimos em 2022 que existe uma porcentagem decente de dois que tem identificadores relacionados nos metadados e o mesmo é verdade se olharmos para a porcentagem de dois com identificadores persistentes nos metadados assim isto pode incluir coisas como identificadores ROAR ou grant IDs etc em termos de análise do financiamento e finalmente olhando para a utilização e a resolução assim a utilização efetiva das dois e a resolução desses dois em relação ao número total de dois escolhemos um ponto médio em cada ano portanto julho de 2019 julho de 2020 julho de 2021 e julho de 2022 e olhando para o número total de resoluções mensuais este ano em julho de 2022 tivemos mais de 40 milhões de resoluções de cerca de 36 milhões de dois o que é realmente agradável de ver é que se olharmos para as resoluções mensuais o número total de dois este é agora mais de um portanto é uma boa tendência e um bom avanço na utilização das dois de 07 e do ficheiro de dados no terceiro pilar isto foi para identificar e ligar todos os tipos de recursos detidos por organizações de investigação a nível mundial aqui estamos a analisar a comunicação do nosso papel entre as partes interessadas da comunidade fazendo assim uma grande quantidade de mapeamento interno e pensando sobre isto mas também trabalhando com grupos comunitários em toda a comunidade e o grupo diretor de engajamento e também com os diferentes grupos regionais procuramos assegurar que podemos fornecer um serviço de registro de confiança em toda a produção e recursos de investigação e isto envolve a colaboração com diferentes comunidades que procuram escalar e apoiar as suas comunidades de prática identificadas e depois também melhorar os metadados relacionais para demonstrar a influência da investigação assim olhando para os metadados relacionais que temos como terão notado cerca de 60% das 2 registadas este ano tem metadados relacionais mas podíamos fazer mais e realmente fazer muito mais emergir estas ligações através de diferentes estratégias de integrabilidade e diferentes serviços e depois finalmente procurando identificar lacunas na comunidade assegurando que estamos a procurar apoiar a comunidade em todas as áreas e a dar prioridade às suas necessidades olhando brevemente para o estatuto estamos a fazer alguns bons progressos na comunicação entre as partes interessadas e temos feito um grande mapeamento das partes interessadas mas também a aperfeiçoar a nossa estratégia de comunicação começamos a tomar medidas práticas intencionais como um parceiro de serviços comunitário PIT para organizações de investigação e assim esta é a evolução dos serviços de apoio a diferentes tipos de identificadores vou falar sobre isso num momento e construir serviços e estratégias para apoiar estes casos de utilização precisamos de fazer algo mais para melhorar os metadados de identificadores relacionados através da ingestão de metadados de fontes adicionais e era com isso que eu estava a falar em torno da interoperabilidade e depois finalmente identificar estratégias prioritárias para acelular a nossa inovação na paisagem de serviços dos PIT assim neste caso estávamos muitas vezes analisar projetos estratégicos específicos que nos ajudam a melhorar a inovação mantemos que os serviços de infraestruturas centrais são sustentáveis e através do nosso modelo de membros mas também analisando áreas para inovação podemos olhar para atividades específicas orientadas que são limitadas no tempo e que se concentram na condução para a nossa inovação em determinadas áreas e neste pilar estamos ainda a expandir algumas das métricas por isso queremos começar a olhar para um sentimento ao longo do tempo olhando para colaborações entre parceiros e também para o envolvimento e compromissos únicos através de eventos comunitários mas uma coisa que também temos visto são as tendências no registro de dois assim se olharmos para os seus principais tipos de recursos 86% 86% dos dois registados provém destes seis principais tipos de recursos e portanto isto é algo que queremos acompanhar mas também especificamente algum dos novos tipos de recursos e cregimento dos mesmos saberá que no esquema 4.4 introduzimos uma série de tipos de recursos mais granulares que se enquadra no texto e pode ver que o texto ainda é uma grande parte do registro o que isto nos diz é que precisamos de gastar um pouco mais de tempo e esforço para garantir que a comunidade possa utilizar mais tipos de recursos granulares e estes estão disponíveis mais realmente para utilizar as integrações e depois algumas coisas interessantes visto que um recurso tipo outro ainda é amplamente utilizado precisamos de compreender alguns detalhes em torno disto ou o que é a comunidade está a registrar sobre outro e são aquelas coisas que poderíamos apoiar melhor como exemplo sabemos que uma destas coisas são instrumentos e os instrumentos serão algo que estamos a procurar incluir no esquema 4.5 obviamente isto está a ser revisto e comentado nesta face mas este o plano pretendido outra coisa interessante é que as pré-impressões têm realmente crescido temos oferecido pré-impressões há muito tempo mas só introduzimos o registro granular recentemente e particularmente também com a adição do ARG-SIV a comunidade de DataSite temos visto muito crescimento na área da pré-impressão o que é realmente excitante e agradável com isto quero falar um pouco sobre como unir a nossa prática como comunidade através de serviços de infraestrutura abertas aqui quero primeiro destatar o nosso valor e assim concentrando realmente no registro de dois e metadatos Datasite para melhorar a capacidade de descoberta e reutilização de resultados e recursos de investigação garantindo que temos disponíveis o registro e a manutenção há negociação de conteúdos acedendo a metadatos fornecendo verificação de ligações aos nossos membros e apps públicas para terceiros para agregar a reutilizar os metadatos e garantir que os resultados e recursos são descobertos concentrando-nos na adapção das melhorias das melhores práticas para a comunidade desculpa e garantindo assim que temos interfaces e serviços simples com documentação clara equipes dedicadas nessas comunidades nessas unidades funcionais de que falei refinando mais documentação sobre as melhores práticas e coordenações da comunidade assim certificando-nos à medida que nos reunimos de que temos todas as pessoas apaixonadas na nossa comunidade a partilhar experiências e a apoiar a adoção dessas melhores práticas e a continuar a evolução do esquema das metadados e finalmente concentrando-nos em fornecer valor no investimento em ferramenta e serviços para acompanhar a influência da investigação e transcende fronteiras e domínios assim o que isto significa é como é que nós certificamos de que enquanto comunidade e membros veem isto e o realizam e assim através de panéis de controle e análises e assegurando que existem serviços de colheita melhorados e concentrando-nos nos apps de QR gráficos e metadatos relacionais que estão no ficheiro de dados através disto e através dos diferentes serviços procuramos encontrar e ligar a investigação assim verá no DataSite Commons que temos a capacidade de encontrar obras pessoas organizações e repositórios e verá alguma evolução aí e pensando em como melhorar responder as diferentes necessidades da interface do Commons de ponto de vista da descoberta depois temos o gráfico de PID que permite à comunidade ter uma consulta PID conhecida e assim localizar realmente algo que permita conhecer as entidades relacionadas e os tipos de relação em torno de um determinado identificador persistente sim a nossa prática é unir-nos estamos coletivamente alinhados através da nossa missão comum e trabalhando em conjunto num ecossistema global precisamos também de reconhecer que somos uma parte interessada ou uma comunidade no ecossistema global pensarem como nós como comunidade também nos integramos nesse ecossistema é realmente importante e esta ação coletiva se isso está a impulsionar a mudança através desta abordagem de comunidade de comunidades não é qualquer conjunto de indivíduos mas sim uma comunidade realmente grande ampla e global e por isso agradeço-vos sinceramente tem sido um ano emocionante um ano emocionante até agora e começar a trabalhar no plano estratégico plurianual tem sido gratificante para a equipa sei que a equipa também vos agradece a todos pelo vosso contínuo apoio e contributo para os vários esforços que temos vindo a desenvolver e assim finalmente pensamos que seria bom tirar um momento para apenas refletir realmente um pouco de reflexão sobre onde estamos compreender um pouco sobre como podemos dar prioridade às coisas que avançam e apenas partilhar o que significa fazer parte da comunidade da DataSite para si assim tendo em mente que temos o nosso plano estratégico plurianual que se desenvolveu no ano passado através da conjuntura estratégica por isto criamos uma breve zondagem mantida portanto esta está aberta agora quando visualizar a graduação pode digitalizar o código QR e responder as perguntas ao seu próprio ritmo não deve demorar mais de um ou dois minutos por isso faça o favor de fazer pois isto será realmente útil para nós e dentro desta sondagem mente procuramos compreender a sua impressão sobre o ritmo de mudança através das prioridades estratégicas por isso aqueles pilares que estabelecemos como é que avalia essa mudança será que fizemos realmente boas mudanças nesta área como uma impressão que tem ou é necessário mais trabalho em algumas destas áreas isto pode significar que precisamos de comunicar melhor sobre as atividades mas também pode significar que sim sabemos que ainda não iniciamos algumas das atividades nesta área e precisamos de dar um pouco mais de prioridade a essas atividades depois olhando para 2023 e olhando para as suas atividades as atividades estratégicas sobre os pilares como derliam prioridade e então se pudessem olhar para estas previamente todas elas são importantes e haverá atividades sobre todas elas para 2023 mas onde colocaria em face ao procurar dar-lhes prioridade e depois finalmente se pudessem uma ou duas frases partilhar o que significa ser um membro de DataSite e seria realmente agradável se pudesse fazer isto na sua própria língua e partilhar o que significa fazer parte da comunidade global da DataSite É sempre bom para nós partilharmos como a comunidade mais vasta fora da DataSite e assim se pudesse partilhar no Twitter o que escreveu na sua última pergunta no Menti seria realmente emocionante etiquetar a DataSite e deixar a comunidade saber como pode colaborar ou juntar-se a nós se pudesse fazer isto seria maravilhoso é realmente importante para nós continuarmos um diálogo aberto em torno da DataSite como comunidade E finalmente sabe que estamos lá para apoiar como o pessoal da DataSite e por isso por favor entre em contato pode contactar-nos por e-mail e Twitter pode falar com o nosso fórum no PID temos diferentes informações disponíveis através das diferentes páginas web e diferentes documentos de apoio disponíveis por isso gostaria de lhe agradecer estamos realmente satisfeitos com o nosso esforço coletivo e estamos honrados trabalhar com vocês estamos ansiosos com outro ano e sucesso em 2023 muito obrigada e aí vamos lá